Filma, filma Aqui ó pessoal, aqui ó Bom, 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 tiro, tiro, tiro Bom, bom, tiro, tiro Tira o foguete, tira o foguete Não joga pedra Não joga pedra Tira o foguete Tira o foguete Tira o foguete Não joga pedra Não joga pedra Parou, parou 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 Ei 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 Cuidado Parou 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 E aí, bora, 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 bora! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Pátria da puta! Vai, seus lazarecos! Vai, seus lazarecos! Vãoside! O que é isso?